Mandinho, o melhor show que eu já vi na minha vida, bom pra caralho e... A estrutura daqui ficou muito boa, os caras tão de parabéns mesmo. É isso aí galera, chegamos no último dia do ano de 2017. Estamos aqui no centro de Itaúnas, Dani Lima. Eu espero que o ano de 2018 seja bem melhor que 2017, mas dessa vez, Samuca... Hoje eu quero só curtir a vibe, porque daqui a pouco tem... E daqui a pouquinho no vibe Itaúnas tem... Talvez não seja nessa vida ainda, mas não seja pra vocês, minha vida... Armandinho, aqui em Itaúnas. Eu quero saber exatamente o que as pessoas esperam pra 2018 e também o que não faria. Talvez o que se arrependeu do ano de 2017, simbora lá. Então se liga no que vem por aí, papai. Roda a vinheta, porque agora é a hora. Vamos, vamos! Feliz 2018, bom. Feliz 2018, bom. E pra fazerse! A gente quer saber o que vai ser até tarde, atrás do ano de 2017... Cadê a favor de hoje? Falar aनada em 2018 e agora é uma luta da das costas das graui? Foi, sonhos que vão ser Quando todo dia nasce Obrigada ao amanhecer Marca a luz que se foi Sonhos que vão ser Quando todo dia nasce Obrigada ao amanhecer Boa gente, essa energia positiva, muito obrigada Oi, Tauna É de onde? Pirreiros Oi, migo, tudo bom? Tudo bom, enquanto É de onde? Eu nasci em BH, morei de São Mateus há muito tempo Mas estava fora do país há uns 3 anos Mano, você veio de onde para passar o Réveillon aqui? Eu vim de BH, minha família toda de BH Papai, mamãe, irmã ou namorada? Minha tia e minha irmã O que aconteceu em 2017 que você jamais repetiu em 2018? Para mim foi tudo tranquilo, tudo bom Eu não posso reclamar de nada, foi tudo bom E aqui para frente eu quero mais alegria ainda O que você jamais repetiria do ano de 2017 agora que vai entrar, o ano de 2018? Viver em função de medo, sabe? De arrependimento, acho que viver mais em função da vida Já conseguiu algum amor desse Réveillon aí? Não, ainda não O que você espera para o ano que vem? Muita coisa Muita coisa, né? Tá bom Muita paz, saúde e no bolso aconteceu para você em 2017? Em 2018 Paz, alegria e saúde e tudo Conhecimento na verdade que é italiana É italiana? Eu sou da Itália Quero ver você falar aqui agora, em italiano para ela Que não só em 2018, mas para sempre, ela é o amor da sua vida Que não só de este ano, mas de 2018 na vida, você será o amor da minha vida Eu gosto, eu gosto é disso Você tem alguma superstição? Branco, como é que é? É, eu tô de branco, né? Muita paz para a gente Só paz, né? Só paz, né? Porque esse ano você operou na alta, tocou terror Não, esse ano eu meti o louco Aqui é o cunhado, né? Cunhado, o cunhado é mala ou não? Não, o cunhado é gente boa É pochete, né? É pochete E o que você espera para 2018? Muita saúde, que os políticos deixam de ser corruptos Eu tô querendo o impossível Não vai ser muito fácil, não Mas vamos jogar uma para trás aqui Não é irmã, é irmã? É irmã, é irmã É irmã, é irmã, meu Deus, hein? Bonita sua irmã O que você tem para falar para ele? Que eu te amo Que em 2018, 2019, 2020, tu te lhe anem e verão Eu te amei sempre, por toda a vida Em português, para o Brasil Eu amo Gabriel Amerei Gabriel por toda a vida Gente, eu sou fã Isso aqui é mega azul, ó Isso aqui é virada do ano Eu quero amor desse jeito O que você pediu para o ano 2016 Até 2017 que não funcionou? Não funcionou, tudo funcionou Oh, que bom, hein? Você pode citar alguma coisa para a gente? Não, não posso citar nada, olha só Tô vendo que o negócio dela foi melhor que o seu, hein? É, foi melhor Acho que ela meteu o louco a mais Melhor, não Você quer meter o louco a mais? Com certeza, né? Vocês dois são metedores de louco? Eu sou minha amiga? Muito, eu sou muito Você namoro? Não, eu sou da galera Você é de todo mundo, né? Todo mundo Menino, menino? Menino, menina Menino, menina Que boa, rapaz! Viva a diversidade! Dá um abraço aqui Você aqui também é assim, não? Não, não Você quer namorar onde vem? Não, sei É aquela história, é Quem me dera, mas Deus me livre, né? Pode ser, né? Vamos que vamos Rede Globo, TV Gazeta Serling Santos A gente conhece ela demais Trabalhando igual nós aqui no Réveillon Isso não é uma, nem duas, nem três, né? É porque eu acho que começar o ano O ano trabalhando é sorte, não é? É bom também, né? Tem tanta gente desempregada no país aí E a gente começar o ano trabalhando é maravilhoso A gente que trabalha muito tem dinheiro também Olha A Europa tá viajando O meu sonho é que o ano chegue realmente trazendo muito dinheiro Eu acho que a galera aqui não curte muito esse negócio de amor, não Tá todo mundo de branco, de amarelo É verdade Paz, né? Paz de dinheiro Só se alguém tiver com parte íntima vermelha, né? Vou confessar pra você que eu estou... É vermelha Mas teve alguma coisa em 2017 que você quis e não aconteceu? Olha, eu não costumo estabelecer aquelas metas todas assim, não, sabe? Elas geralmente vão acontecendo, né? Tem ânculo do Jornal Nacional Isso aí já é muita pretensão da minha parte Serli, Bernardes Santos Ah, tá bom, 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 bom O cinegrafismo também é complicado, não é uma camada desse tamanho aí, cara? Pesada, velho Tem que se virar nos 30, né, velho? Pô, longe da família, isso é ruim, né? É ruim, mas tem um... É bom, né? Um momento bom também, né, cara? O que você espera pra 2018? Ah, saúde, felicidade, muita paz Subir de cargo, não? Não, aqui tá bom Manter o Espírito Santo mesmo, né? Negócio nacional Cabeça de rei não é muito bom, né? Tranquilo, tranquilo Tem alguma superstição pra Ano Novo? Não, não, tranquilo Não é corno, não tem nem aí pra nada, não, né? Deixa a vida me levar Você quer dinheiro, então? É, é só dinheiro Todo mundo quer isso É, rapaz, vamos aqui com a galera aqui ver como é que vai ser o Ano Novo Os caras estão abastecendo aí, né, velho? A gente tá preparando agora pra ir pras Dunas, hein? Se liga Poxa, mano, o que é isso aí? Saiu nada Saiu nada, pô, caramba O que você espera pro Ano Que Vem? Rapaz, um ano cheio de luz Cheio de coisas boas Luz, né? Estudo na UFIS Energy Junior é a EJ que vai mudar o Brasil O quê? Vai mudar o Brasil Energy Junior é o nome da EJ que vai mudar o Brasil Rapaz, esse é o cara, hein? Eu estou preocupado com os empresários e com tudo que é de errado nesse país nosso Caramba, velho Você quer mais amor, dinheiro? O que você tá precisando? Não, dinheiro não Dinheiro a gente corre atrás A gente só precisa de saúde Se um dia você for prendendo o Brasil, você lembra da gente, tá bom? Com certeza Qual é o seu nome? Samuel Samuel é nós Meu nome é Rafael Samuel, então é o Reimor Dupla Sestaneja, Samuel e Rafael Rapaz, falta um minuto pra virada de ano Estamos aqui aguardando a galera se abraçar E os fogos também Poucos segundos pro ano de 2017 acabar Vamos aguardar aqui Vai para lá Já não teve contagem regressiva não Já soltaram os fogos Contagem Vem 2018 Que 2018 seja melhor que 2017 O ano começa assim, ó Muito amor Tudo de bom pra você Vem com tudo Mega azul Feliz ano novo Sintam-se todos abraçados pela gente aí E agora vamos comemorar mais Sempre se ligue pro que vem por aí Vamos daqui a pouco Vibe Itaúnas Valeu Ricardo Carvalho Produção De cinegrafia Diego Lima Produção e reportagem De graça o Saraiva Edição Imagens aéreas 2018 vai ser top Vamos pra Vibe Itaúnas Bora Estamos a caminho agora da Vibe Coisa de 50 metros Da Vibe Não, 100 metros da Vibe Vamos aqui, Titia Fafá Dani Lima Operando na Alta Tio Cabura Dona Beta Tio Cabura O nosso cinegrafista Operando na Alta Bora pra Vibe Estamos chegando E as assistentes As assistentes aqui, ó As Megazettes Chegando lá eu vi isso pra vocês Então galera, chegamos aqui no Vibe Itaúnas E a primeira banda a se apresentar É o Macucos A galera já tá chegando A galera já tá lotando E eu vou lá falar com os caras do Macucos Estamos aqui com o Fred do Macucos Que olha, a primeira banda da noite Primeira banda de 2018 De Itaúnas Da Vibe Itaúnas A Vibe tá legal Ei, tá ótimo Tá top Ontem estive aqui prestigiando o evento O evento alucinante A casa é uma estrutura linda Parabéns Neto Parabéns toda a equipe Toda a produção E é satisfação total pro Macucos Tá participando dessa festa Dessa vibe total aqui em Itaúnas Tô vendo que você tá de amarelo Também tô de amarelo Isso quer dizer o quê, hein? Não quer dizer nada Na verdade não quer dizer nada Não quer dizer nada É, mas já vou fazer um merchan aqui Patrocina Origins Né, que veste a banda Patrocina nós também Veste o Megazul Então já significou alguma coisa Significa que a Origins também Tem que patrocinar a galera Vamos trocar a ideia aí Pegar o mesmo contato do gerente da Origins aí Tá fechado, tá fechado Partiu Vamos curtir o Macucos aqui no Vibe Itaúnas É nóis Eu gostei da tua cor Venci a estreia Jogarei Do meu mar E toda ajuda infinito Me leva contigo Me leva contigo Pra perto da lua Vai me leva contigo Que já vem a chuva Não me deixe a subir Pois não quero subir Joga pra cima, hein? Cireira Mãe, manhã das águas Guiaram Valeira Do teu canto Saiu de sol Tô aqui com o Matheus, ele que é um dos organizadores Aqui da Vaim Itaúnas Olha, três dias de evento, Réveillon Inaugurou com chave de ouro Não poderia ter nome melhor Do que Vaim Itaúnas, porque quem vem pra cá Se contagia. Não, não tem Eu comentei inclusive com a Elba, com a Mariana e com o Macuco Sobre isso, assim Quando eles chegaram aqui, todo mundo falou assim Agora eu entendi porque que chama Vaim E a gente não quer sair dessa proposta A gente quer manter a Vaim De Itaúnas nesse lugar, você vê que o lugar É todo rústico, tem todo Trabalhado em madeira, e é isso, assim Manter a tradição, manter a cultura Que tem aqui na vila, porém Dar um passo a frente, eu acho que é O nosso lema é esse E você viu, né? Só alegria nas pessoas aí Vaim Itaúnas veio pra ficar Esse Réveillon, verão, carnaval Próximo Réveillon também Então, Vaim Itaúnas, a melhor casa de show? Do Brasil Do Brasil, é isso aí Fernandes, fiquei sabendo que você é o cara que projetou essa parada aqui Sim, sim Como é que foi difícil? Como é que foi essa ideia de madeira rústica? Rapaz, a gente trabalha com esse ramo, não tem? Aí chegou o paulista ali, o Neto Aí juntamos a ideia dele com a minha inteligência Construímos essa coisa bacana pra todos nós Você não teve superstição nenhuma pra passar de ano não, né? Não, não Então a virada pra você é tranquila? Tranquila Sem dúvida o sentido, né? Isso Galera, é o seguinte Eu vou chegar ali agora O pessoal está ali vendendo cerveja Mas na verdade, na verdade O que eu estou querendo mesmo É viver de graça Vem aqui comigo, ó Você sabia que o que eu mais queria na minha casa Era uma máquina dessa? É o sonho de consumo de muita gente Inclusive era o meu Que cerveja é essa aí? Essa eu tirando aqui uma Pilsen Fabricada pela reserva do gerente Temos quatro estilos aqui hoje Temos aqui uma Pilsen Tem uma de trigo, que é a Vaz Tem uma Red, Irish Head E uma Ipa Que o bebê do centro artesanal mais gosta Inclusive eu Que é mais forte, mais amarga Tem que ser eu tomar uma dessa aqui Eu costumo chorar quando eu bebo Essa aqui dá pra chorar? Chora, soluça e fica feliz E liga pra quem não é pra ligar também Aí, com certeza acontece às vezes Nem sempre Sabe o que eu mais gostei dessa cerveja? Foi o nome dela O nome é diferente, né? Reserva do gerente É, reserva do gerente Que também é cachaçaria Premiada como cachaça Como cerveja Começando no mercado Você vai provar uma Pilsen Que é o primeiro estilo Da cerveja artesanal Agora você vai me dar sua opinião Se você realmente acha diferente Vamos ver se eu aprova agora A cerveja dele aqui Tá vendo? Aprovadíssima A onda aqui, ó Reserva do gerente Rapaz, agora é minha vez E eu cheguei aqui no melhor lugar Lugar do bar Catuaba Vodca Wiscos variados E muita Cerveja Aqui Olha, água Tem água também Pra quem gosta de hidratar Aqui, ó O maior barman aqui do grupo O que tá vendendo mais aqui, hein? Brama e catuaba Catuaba? Rapaz, eu quero um copo É, nossa Tô falando sério Eu vou voltar, hein? Vou voltar Beleza Agora é a parte boa Vem cá E aqui, galera No Vibe É a parte onde tá sendo feitas As lindas e deliciosas pizzas Essa aqui, se eu não me engano É de Calabresa O pessoal tá gostando muito? Muito Depois de sair daqui É em tempo record Vem pra cá Olha aqui É pizza Para Caramba Quanto tempo em média Assa uma pizza dessa aí? É seis a sete minutos No máximo Você que é o Pizzaiu no assador, né? Eu sou o que asa as pizzas aqui Eu posso provar um pedaço, não? Lógico que pode Igual que você quer Qual que você me indica? A que você quiser me indicar Pode ser uma de Calabresa Pode ser Vamos provar essa pizza aqui Essa é a melhor parte Caramba, hein, velho Se bem que A noite só tá começando O Réveillon, ó 2018 tá começando Vou começar comendo pizza A primeira coisa que eu tô comendo no ano novo Mega Zoom O primeiro lanchinho É aqui Um rapaz que tá apresentando Uma larica Itaúna Aguarda por vocês É nóis Partiu Delicioso pra caramba E aqui é o nosso churrasqueiro Não, espetinho Aqui pra caramba Ó, o pessoal tá gostando Me levar a espelho Ah, demais Que sai demais Agora eu vou pegar Minha Catuaba Vamos Palavão Tá gostoso? Esse Mega Zoom é bom, né? A gente veio falar Dos bastidores Só pra comer de graça A gente come de graça Bebe de graça Qual a bebida mais vendida aqui? Mais vendida é Catuaba e Catuçaí Dizem, dizem que Catuaba é afrodisíaco Como, tá bom Vou ouvir falar já Bastante Você toma muito? Um pouquinho Realmente é afrodisíaco Não é só lenda não Aqui as nossas histórias São baseadas em fatos reais Tá vendo aí? Falei que ia pegar Meu copo de Catuçaí Agora vou dividir Esse copinho com o Dani Dividir o que? Esse aqui é meu amigo Boa, velho Mas tá bom Estou aqui com o cantor Severo Gomes Severo, como é que é pra você Tá participando Pelo segundo dia, né? Já nessa casa nova Com essa grande estrutura também Ó, estou muito feliz Eu quero desejar aqui Um feliz ano novo Pra todo mundo Que Deus nos proteja E quero dizer Que eu tô muito feliz Em poder participar Dessa festa bonita Porque mais uma casa nova Em Itaúnas Só espero no carnaval Que todo mundo venha pra cá E que 2018 seja de felicidade De amor e carinho E de paz Vai pro Malé Vai! Tu vem chegando Pra brincar No meu que tá No teu cavalo Pento do cabelo ao peito E o soco arão Do nossas roupas Do varal Só vocês Sim Coisa linda Viva Meu amor De a gente ser músicos Profissionais Cantores Nós somos animadores Então Hoje a nossa função É animar Esse povão lindo Que tá aí Qual a música Que você canta Que se identifica mais Com Itaúnas Com essa vibe Pô tem muitas Pô tem muitas né Mas eu acho que é Fazer uma casinha No alto do morro É tudo que eu pedi pra já Sair dessa cidade Soltar o meu cachorro Fugir pra Itaúnas Aqui eu sou Marajá Quando conheci você Logo me apaixonei Pela cor do teu olho Pela cor do teu olho Jabuticaba Olha só Agora você vai curtir O show De Armandinho Aqui ó No vibe Itaúnas Pra você Vai Vamos mentalizar Vamos cantar esse refrão E filmar Vamos dedicar A todas aquelas pessoas Que a gente ama Que a gente gostaria Que estivesse com a gente Hoje E que não está Vamos passar uma voz Positiva Vou mandar uma mensagem Com a música Pelo vento 2008 Armandinho Banda Vocês Vai Quando Deus te desligou Ele estava namorando Quando Deus te desligou Ele estava namorando Na beira do mar Vai Na beira do mar E o nosso ano começou Muito amor Muita paz Muita tolerância Muita respeito Justiça Estou aqui com um dos ganhadores da promoção do Mega Zoom Do vibe Itaúnas Porque aqui a gente faz promoção E a galera vem mesmo E aí Como é que foi aí Você ganharam o sorteio Esse cara é sortudo Não é Vindem? Mas eu queria ganhar na Mega Sena Mas tudo bem né? Não Tudo bem A Mega Sena Eu já estou acostumado Ele já tem 18 anos Que eu estou tentando Mas até hoje nada Mas beleza Uma hora vai Primeira vez que chegou o ingresso De sorteio assim não? Rapaz É a segunda vez Não é que eu participe pra caralho também Eu sou aquele cara chato do Instagram Os ganhadores estão na promoção do vibe Itaúnas O que você espera pra esse ano aí? Rapaz A gente espera pra esse ano aí Que o Brasil seja hexacampeão Pela amor de Deus Amei Boa ideia Boa ideia Brasil é hexa Vai Neymar E outra aí A vibe aqui Gostei pra caralho Gostei pra caralho Deixa eu falar com meu cunhado aqui Ah Ricardo Olha aqui Aí você me foge Aí meu cunhado É Caíque ou Caio? Caio porra Caio de que Barros? Costa Caio Costa Não sei nem o nome do meu cunhado Caio Costa Um dos ganhadores também da promoção Caio Você gostou da virada Caio? Caio você me arrebenta né? Eu te arrebento na virada né? Não Foi legal Foi legal Cadê sua irmã lindinha Caíssa? Minha irmã tá em Guriri velho Por que você não trouxe ela velho? É lógico que eu não vou trazer ela Se você trouxesse Você ia confirmar essa parada aí Aham Você é minha bonita mesmo? Linda pra caralho Minha irmã é o amor da minha vida Ela morre de montanha Você morre de montanha? Vamos parar de falar da minha irmã né? Quem morre de montanha é o que? Alpinista? Olha isso aí velho Quem morre de montanha é gente boa pra caralho Capital da amizade, capital da carne e sol Mas não, muito né? É Mais ou menos Nós estamos em 2018 Primeiro dia do ano Como é que vai ser os outros 364 dias na sua vida? É Não sei né? Dinheiro não Dinheiro não é tudo não Amor? Amor Você namora não? Ainda não O dia dá certo né? Aproveita que você tá no Mega Azul Caralho Ah vou estar no Mega Azul Vamos fazer a campanha aí Caio namorando Hashtag vem pro cá Hashtag vem pro cá Isso aí Vamos falar na campanha Vamos fazer a campanha também pra namorar sua irmã Não Aí Aí não Aí não Não Eu quero montanha conhecer ela Tá bom? Ah vambora Sai lá Te marco alguma coisa lá Vamos lá na casa dele O show da Armandir já começou Agora eu vou dar um valé aqui Olha só que lindo Olha a expectativa pro ano 2018 Expectativa Muito progresso Você é de onde? Sou do Rio de Janeiro Porta da cidade Muito legal Muito bom saber que tem investimento sendo feito assim em Itaúnos E quanto ao show daquele cara Isso aí pra mim é Representa a raiz do reggae Esse cara é muito legal Ele tá aí por um motivo E é muito bom ter o Armandir aqui no Reveillon Armandir combina muito com Itaúnos Combina com você também Sim, muito obrigado Com elogio, né? Lógico Uma coisa eu posso dizer Itaúnos esse ano Tem muita gente bonita Oi, tudo bom? Opa, tudo bem, tudo bem E você? Tá de onde? Vitória, Espírito Vila Velha, na verdade Vila Velha A vibe é aqui em Itaúnos Nesse lugar maravilhoso Itaúnos é bom demais Aqui é paz Paz de Espírito Cento Cento Essa mocinha aqui Tá querendo ficar rica, né, amiga? Eu tô Até a calcinha tá amarela hoje Ano passado você usou aqui roupa? Branco Esse ano eu falei Quer saber? Vou usar amarelo mesmo, entendeu? Rapaz, essa menina aqui é a pula de ouro Boa sorte nessa empreitada Tá todo mundo curtindo mesmo Por acaso tem alguma coisa que você fez Você se arrependeu no ano 2017 Que não ia fazer mais jeito nenhum Nenhuma, nenhum Vem princesa, vem Vocês são um casal, né? Somos um casal Pensa no casal bonito que eu achei Foi você Então, eu queria falar assim Que a festa tá muito bonita Tá tudo ótimo Armandia se dominando Muita paz, muito amor, prosperidade Ó, sucesso pra vocês Feliz 2018! Então galera, chegamos aqui Nas dunas Aguardando o sol o que, Samuco? O sol nascer, rapaziada O primeiro sol nascente do ano de 2018 O que tá acontecendo, Samuco? Porque você tá afim? Falando devagar Você também tá calma também Estamos calmos Tá todo mundo calmo aqui em Itaúna Foi três dias, cara Parece tipo um carnaval Sexta, sábado, domingo E hoje, segunda-feira Parece um carnaval Réveillon Aqui é Brasil Isso aqui é Itaúna, papai Aqui é Espírito Santo Um super abraço De toda a equipe Megazum Que esteve aqui Fazendo várias coberturas Espírito Santo Bahia, Minas Gerais Isso me dá uma fora Espero que em 2018 A gente possa rodar o Brasil todo Curta a nossa fanpage No Facebook Facebook.com.br TV Megazum Segue nosso Instagram Arroba TV Megazum E, claro Se inscreve no canal Pra não perder nenhum vídeo É nóis É nóis Venha sempre com nóis A nóis Nóis Megazum Tchau, obrigado Vamos acompanhar um só nascer Oi, meu nome é Stephanie Tenho 23 anos Sou de Vila Velha E venho passar o Réveillon em Itaúna Pela primeira vez Meu nome é Kleber Sou de Cananeia Litoral Sul de São Paulo Eu sou Roberto De Ribeirão Preto Curtindo a vibe aqui Em Itaúna Segundo ano Oi, meu nome é Gisele Sou do Litoral Sul Do Estado de São Paulo Cananeia Então, meu nome é Estela Estou aqui em Itaúna E tenho muitas expectativas Para o ano de 2018 Eu sou a Brenda Eu vim pra Itaúna Passar a virada de ano Com os meus amigos Meu nome é Letícia Eu sou carioca Mas eu oro aqui no Espírito Santo Há muito tempo E a virada de ano Aqui em Itaúna Foi espetacular E desejo que 2018 Seja um ano de realizações E amor para as pessoas Muita luz Eu desejo aí 2018 Repleto aí de mais amor Nesse mundo doido aí Que a gente vive Que toda a humanidade Tenha mais compaixão Todos nós Tenhamos um mundo melhor Primeiramente desejo Fora Temer Uma decisão aí Acho que vai ser muito importante Para o nosso país Espero que o nosso estado Cresça cada vez mais Na questão turística Na questão ambiental E eu desejo tudo de melhor Para todos vocês E o que eu desejo As minhas expectativas E o meu desejo Para 2018 É que a gente possa ter Cada vez mais Coragem Resiliência Para superar Os problemas da vida Eu espero que 2018 Seja um ano muito positivo Só de crescimento espiritual E todo mundo Seja muito feliz E tenha muita graça na vida E viva como quer E deseja paz a todos aí Porque é assim que está O segredo da vida É ser feliz Bora 2018 E que tenha muito amor E muita luz Para todo mundo Um abraço É isso aí Itaúna 2018 Tchau Tchau